Às vésperas da celebração do aniversário do atacante Gabigol, integrante do time do Flamengo, os pais do jogador emitiram uma declaração de desaprovação diante das possíveis manifestações que poderiam ocorrer por parte dos adeptos rubro-negros no local da comemoração. Na mensagem, Valdemir e Lindalva ressaltaram que a data e o horário da festa de seu filho foram planejados de forma a não interferir com o cronograma de treinamentos do clube. Adicionalmente, a nota mencionou a preocupação com afirmações infundadas e imprudentes que propagam discursos de ódio. Os pais de Gabriel Barbosa também expressaram descontentamento com a divulgação indevida da data, horário e local do evento, incentivando os torcedores a se manifestarem. A íntegra da nota é a seguinte. A festa de aniversário de Gabigol está agendada para o dia 30 de agosto, quarta-feira. O evento foi programado para coincidir com uma semana sem jogos do Flamengo, pois trata-se de um período da Libertadores, torneio em que o rubro-negro já está eliminado após sua eliminação nas oitavas de final contra o Olímpia.